Elon Musk, sabe quem ele é? É um empreendedor que comanda a Tesla e a SpaceX. E também a pessoa mais rica do planeta. Uma alta no preço das ações da montadora elétrica hoje impulsionou esse que você está vendo aí de terno a ultrapassar o fundador da Amazon, Jeff Bezos, no ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo. O patrimônio líquido do engenheiro passou dos 188 bilhões de dólares, o equivalente, veja só, a um trilhão de reais.